Fala galera, beleza? Sejam todos bem-vindos para mais um vídeo do canal. Hoje vamos estar jogando Free Fire, tá galera? E daí... Essa aqui é o meu personagem, estou em ouro 1, estou melhor do que aquela antiga conta. Daí agora meus amigos, não tenho amigos, e é isso. Bora! Vamos decolar aqui no BR. E vamos lá jogar essa partida. Galera, já avisando, 100% de chance que eu não vou ganhar, mas eu vou, eu sou bem bom. Galera, eu estou muito mais bom do que antes. Só isso que eu falo. Muito, mas muito, infinito, melhor do que antes. Antes eu não conseguia fazer nada, quase eu não conseguia mal matar uma pessoa de pistola. Hoje de pistola eu estou matando. Pode vir, eu mato. Isso é mentira galera. Eu dou o daninho amarelo, depois eu vou para o meio. Já deixa o like, se inscreve no canal e ative o sininho das notificações para receber todos os vídeos novos que eu posto, tá galera? Meu Deus, tá tão difícil assim eu procurar uma sala. Coisa mais difícil. Coisa mais difícil. Meu Deus, não, liga o bumbum e vai se pode. Se não me engano tem o meu zumbum, foi. Estamos de azada Quando eu não sei o vídeo Porque Eu tô preguiça Eu vendo um vídeo O cara trolando nós No GTA Só como se fosse o Free Fire Se preparem para o Free Fire 2023 Nossa Olha o carinha lá do Scar O carinha aqui do meu lado do Scar Vai dar tiro na tua mãe Nossa Piazada Eu quero tentar Dá-lhe Dá-lhe Só dá-lhe Dá-lhe uma mandioca Se não dá tempo Vou cortar Tá bom? Porque geralmente Eu tô cortando muito Muitos vídeos Tô feliz Tô no mapa Bermuda Bora Pular Sem dó Com a musiquinha Foi só falar que não tem um carinho daqui quase Lá vem Lá vem Meu Deus Piazada Vou demorar setenta e dez dias Setenta e dez dias Tudo o criança já falou Todo o criança já falou Vinte e dez ou trinta e dez Parem de me indica Eu sei que vocês já falaram Então não venha passar a perna no YouTube Já peguei umas coisas Oh, nem bota uma hormona aqui Viado Não Tem a famosa Scar Cadê o cara? Olha lá Nossa, que bosta Quando tá saiu da minha mira Vou dar a carma cheia aqui Por quê? Tinha uns boot aqui Apelando, viado Tá Me tomou arma na mão Piazada Eu vou deixar essa bolinha aqui Eu vou dar o fora daqui Vou dar o fora daqui, tá ligado? Eu vou vazar aqui pra cima Eu não sou mongo de ficar lá com os caras Tamo com dois Tamo com dois Agora apareceu aqui, ó Tô brincando Eu não uso quase a mira Tá sendo muito raro usar a mira Hoje no episódio Eu acho que eu usei a mira Mas eu não uso outros episódios Geralmente não tô usando Mas meu primeiro episódio De Free Fire Eu usei, mano Eu era noob, cara O Gabriel Se tu estiver assistindo esse vídeo Eu vou contar teu segredo O Gabriel anda só com a arma na mão Ele tem medo Ele é cagão sensação Vou puxar Armona aí Tá, meu Deus Cadê? Eu não vou me encarar sem arma Cadê você? Nossa, eu botei a cara e correu Ficou indo pra trás Vai ser carinha e me aparece aí com tudo Cara Pegar um cardo mais ou menos Sembrar uma coisa muito apelona no Free Fire Mas não vou falar E o segredo do Gabriel é Ele anda com a arma na mão Porque ele é muito cagão Então nunca joguem com o Gabriel O Joaquim precisa jogar comigo Do que jogar com ele Não, 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 não Meu Deus Tome, monofiote Tô indo lá pra... Meu Deus Meu Deus Meu Senhor Me ajuda Por favor Meu Deus Agora tenho que esperar Meu pai Vamos Isso Vamos voltar Que eu fiz burice Galera Quando eu achar Alguém Quando Eu já Volto Tá, galera Fechou? Tchau 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 Tchau